Bem-vindo ao primeiro congresso brasileiro de Ayurveda online, aberto e gratuito. Eu gostaria de comentar um pouco aí o que a Gigi falou. A partir da minha experiência, existem dois horários muito distintos de ansiedade por doce. O horário da 4 da tarde e o horário de 7 da noite. O horário de 4 da tarde é o horário que você meio que está assim, com os cotovelos andando, não sei o que e tal, e você está muito ansiosa, agitada, e aquele doce normalmente não é um doce muito compulsivo, não é uma barra de chocolate. É, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, é o que eu chamo da ansiedade de uma característica mais vada pela questão do horário do meio da tarde. Nesse horário, a terapêutica envolve muito você fazer uma respiração de narinha alternada, um natchou, tomar um chá, eventualmente comer alguma coisa que tenha esse atributo de grounding que a Gigi falou aí, e que tenha um efeito muito grande de assentar o vata da pessoa. Nesse horário de 7 da noite, que é o horário que eu chamo que todos os cafas saem do armário, assim, querendo afeto, eu normalmente oriento as pessoas a, que eu falo em um certo grau de brincadeira, que é a presidência do Free Hugs. O Free Hugs é aquele pessoal que sai com um cartaz na rua dizendo abraço grátis. A grande questão é que o principal alimento das pessoas de constituição cafa é carinho, é afeto. E quando essas pessoas de constituição predominantemente cafa não tem carinho, não tem afeto, elas se tornam ansiosas porque elas não estão recebendo o alimento primordial delas. Então quando aparece essa ansiedade por volta de 7 da noite e tal, eu falo para as pessoas o seguinte, antes de você achar que chocolate é igual abraço, testa para ver se o abraço não te faz mais bem. Porque o que é a diferença é o seguinte, quando a gente está recebendo um abraço, a gente está recebendo madura, a gente está recebendo doce, a gente está recebendo amor, a gente está recebendo carinho. E o nosso corpo não está precisando digerir isso no estômago. A gente se sente doce, mas a gente não tem uma taxação sobre o nosso estômago. Quando a gente está associando o doce da comida ao afeto, muitas vezes essa pessoa não vai ter a capacidade de metabolizar isso, o acne que a Gisele falou. Isso vai intoxicar cada vez mais a pessoa. Então eu falo para as pessoas o seguinte, antes de você comer uma barra inteira de chocolate às 7 da noite, escreve um diário com uma carta bonita a uma pessoa que você gosta, vai passear na praça e fica olhando o criancinha na rua e achando aquilo bonitinho, procura conversar com uma amiga que você gosta. Eu chamo do momento da afetividade. A melhor ferramenta para cuidar da ansiedade afetiva é através de incentivar que os cafas têm direito a serem enormes corações, ou sim os carinhosos a desativar. O que significa isso? Todos os cafas precisam reconhecer toda a potência amorosa que elas têm dentro deles. A nossa sociedade oprime, a nossa sociedade castiga esse oceano de afetividade que existe nessas pessoas. Enquanto isso, elas vivem deprimidas. A depressão vem muito no cafo na medida em que ele não consegue expressar o afeto deles. Então, nesse caso, sendo a pergunta sendo 7 da noite, eu costumo ver resultados muito bons em a pessoa atender primeiro a carência afetiva que está acontecendo naquele momento, para que essa ansiedade afetiva possa ser alimentada pela doçura do afeto, e não pela doçura de uma coisa que depois o estômago não vai estar com capacidade metabólica para dar conta disso. Se a pessoa tiver mais curiosidade sobre isso, tem uma série que eu falo bastante sobre isso, que se chama Ayurveda Mais Saúde, que eu falo sobre vata, pita e cafa, e isso dá bem a diferença entre o que é um distúrbio de cafa, quais são os horários, um distúrbio de vata, quais são os horários. A gente está entrando numa fase do ano, onde está no outono, e todas as pessoas vão ter uma tendência na Ayurveda a ficarem com uma propensão a ficarem mais ansiosas. Então, dormir com o pé bem aquecido, não ficar com as extremidades frias para a Ayurveda nessa época, não depende da constituição de cada um, depende de todo mundo estar ficando mais sujeito a ficar com o vata agravado nessa época. Então, aí, complementando o que a Micheline falou, é muito importante a gente acordar com o nosso corpo, com todas as nossas extremidades aquecidas para evitar esse vata, essa ansiedade durante o processo menstrual. Dica Ayurvédica para o outono, mantenha sempre as suas extremidades bem aquecidas. Passe um pouco de óleo de ergelim no pé, durma com meia se for necessário, durma com cachecol, com luva, se mete debaixo do cobertor, acorde bem aquecido. Você dormir bem aquecido é uma ótima solução para a sua ansiedade, e para a sua tensão premestrual, e para um monte de coisa. Cuidado com o vento seco do outono. O vento seco do outono te deixa mais ansioso, segundo a Ayurveda. Tome mais cuidado para sair de casa sem estar com um bom casaco. Tome mais cuidado para que o teu pé não fique molhado na chuva. mantenha as suas extremidades bem aquecidas, mantenha o seu corpo bem abrigado do vento. Mantenha a oleação. A essa época do ano é uma época que a gente tem uma tendência, todo mundo, a ficar mais propenso a estar ansioso. Essas dicas são simples. Tome chá, faça respiração de narina alternada, tenha práticas onde você pare durante o dia para lidar com essa época do ano, que é uma época que todo mundo fica mais propenso a ficar ansioso. Eu fui repetitivo, mas foi de propósito. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.